O avô trouxe a saudade, embrulhada num abraço A avó trouxe presentes, enfeitados com um lar E a tradição Quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce Quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce Aqui a trouxe os primos, os primos a alegria Que enche a casa inteira de calor e de magia Quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce Quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce E as iguarias que dão à mesa aquela cor tão portuguesa Quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe Foi o pico doce Quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, quem trouxe, foi o pico doce